Oi! Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou me maquiar, vou conversar e tirar essa cara de sono. Então, fica mais pertinho e bora pro maquia e fala. Então vamos prender os cabelinhos. Então meninas, bora lá. Vou começar primeiro com uma loção tônica facial. Essa aqui, ó, lá da beleza chique. Ela é muito boa, maravilhosamente maravilhosa. Então vamos limpar essa pele. E sempre fica um resquício de sujeirinhas, né? Vocês sabem. Por mais que a gente limpe esse rosto. O que nós vamos conversar nesse vídeo? Deixa eu secar minha pele. Vou usar esse fixador Bruma aqui, ó. Deixar a pele maravilhosa. Eu gosto de colocar antes, durante e depois. Faz muita diferença. Então, agora eu vou pôr a base. Eu vou usar essa aqui da Ruby Rose. Olha só. Vou usar essa base líquida da Ruby Rose. Estou bem empolgada pra começar a gravar vários, vários vídeos de volta. Fiz enquete lá no meu Instagram. Se você não me segue, Mariana Emerim. E eu percebi que os conteúdos que vocês mais gostam são conteúdos de beleza, como é o meu nicho. Moda e bate-papo. Então, eu vim aqui fazer a minha make do dia e conversando com vocês. Eu fiquei bem empolgada quando vocês responderam sobre o que vocês queriam ver. Porque eu sempre, de vez em quando, né? Dar aquelas coisas. Ai, meu, o que eu vou fazer no meu Instagram? O que eu vou fazer no meu canal do YouTube? Aconteceram várias coisas na minha vida pessoal. Coisas bem difíceis. Que vocês sabem que muitas vezes eu compartilho um pouquinho no Insta. Outras vezes eu não compartilho. E outras vezes eu espero passar um tempo até que eu me sinta segura e... Bem pra compartilhar. Por quê? Não diz respeito só a mim, né? Então, eu tenho muito cuidado, assim, quando eu vou expor a minha vida pessoal. Pra não agredir ninguém. Pra não machucar ninguém. Enfim. Tenho passado por momentos bem difíceis. Mas também eu acredito que todo mundo tem passado. Porque esse ano, com toda essa questão do Covid, né, gente? Misericórdia. Esse ano tá sendo muito difícil. Esse ano tá sendo um ano, assim... Só para os fortes. Mas nós somos fortes e vamos conseguir, viu? Vou passar agora o corretivo da Dalla Cosméticos. Esse corretivo, eu amo ele de paixão também. Eu gosto dele porque eu acho que ele é líquido na medida certa. Que ele cobre bem. E eu gosto de usar um tom acima. Porque daí ele já ilumina essa região dos meus olhos. Que eu tenho bastante olheira. Ai, eu já sempre falo, né, gente? Não sou maquiadora profissional, não. Faço cursinho. Vejo um monte de vídeo. Aprendo com a Aline, que sempre tá me maquiando. Ela é maravilhosa. A gente vai fazendo o que pode. Então, aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal. Eu estou passando aí por vários processos. Várias mudanças. Várias decisões. E uma delas diz respeito ao meu canal. Diz respeito às minhas redes sociais. E é o meu trabalho. Mas também é a minha vida, né? Então, a partir do momento que junta essas duas coisas. Às vezes a gente fica... Eu, às vezes, fico com um pouco de receio. Às vezes eu fico até, assim, com dúvidas do que postar, do que não postar. Mas eu peço muita sabedoria divina pra que eu tenha, né? Essa sabedoria do que postar, do que não postar. No momento que postar também. Porque eu sei que vocês estão aqui pelo conteúdo que eu gero. Mas também pela pessoa que eu sou. E eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui comigo. E porque faz tempo já que eu gravo. Faz tempo que eu gosto de compartilhar um pouco da minha vida. E dentro disso acabou virando aí o meu trabalho. Acabou virando a minha profissão. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Mas também peço muito cuidado e sabedoria. Porque eu sou uma pessoa, uma pessoa normal, uma pessoa que tem dias bons, uma pessoa que tem dias ruins. Uma pessoa que chora bastante, mas que também ri muito. Eu esqueci o pó, vou lá buscar. Vou passar esse pó aqui da Dala. Também, eu amo a Dala, gente. Só não peguei a base pra não ficar até de pau. Então, como eu falei, sou uma pessoa normal. Que tem dias bons, que tem dias ruins. Que tem insights, ideias. E eu estou com muitas ideias. Sério, tô bem empolgada no nível hard, assim. Porque nessa quarentena, acho que todo mundo fez pelo menos um curso online. Não sei, né? Talvez não. Mas eu fiz alguns cursos, assim, sobre marketing digital. Sobre Instagram. Sobre YouTube. E eu amo essa área. Vou fazer meu contorno com essa paletinha da Ruby Rose aqui, ó. Só que, gente, é uma área que está sempre com novidades. Que está sempre mudando. Então, a gente precisa estar sempre antenado. E daí, de vez em quando, eu começo a me questionar. Gente, quem é meu público? Que tipo de conteúdo que eu faço? Normal. Acho que todo youtuber, todo influenciador digital já passou por isso. Até porque, muitas vezes, os nossos conteúdos acabam mudando mesmo. Por exemplo, eu antes não fazia tanta maquiagem. Fazia mais, sei lá, receitinha e tal. E agora não. Agora eu já faço bem... Apesar de que, às vezes, sai uma receitinha, né? Mas agora eu já faço bem mais de maquiagem. Acredito que já aprendi um pouco mais. Gosto de fazer de moda. Inclusive, já estou planejando vários vídeos de moda. E uma coisa que antes eu não fazia muito era, por exemplo, abrir, fazer vídeo de bate-papo. E é uma coisa que o meu público acabou me dizendo que, Nossa, Maria, legal. Quero ver isso aqui. E a gente vai fazendo exatamente o que vocês pedem. Por quê? Porque é isso aí. Eu produzo conteúdo pra você assistir. Você assistir. Gente, eu faço uma maquiagem tão rapidinho. Só pra tirar essa cara de morta. Ai, esqueci de fazer o contorno no nariz. E daí eu percebi e notei que vocês gostam não só desses vídeos, assim, tipo, informativos, de maquiagem, de moda. Mas que vocês gostam de interagir, no sentido de ver meu dia a dia. Tipo assim, eu parei de gravar vlogs e bastante gente veio. Ah, grava vlogs do seu dia, inclusive, tô gravando hoje. E essa interação de saber o que vocês gostam, de saber o que vocês procuram através das redes sociais, ela me impulsiona e me deixa muito mais empolgada a fazer as coisas. Então, por isso que é muito importante quando você responde, quando você deixa o comentário, quando você deixa o like, tudo isso é importante. Seja aqui no YouTube, seja também no Instagram. Porque daí eu sei que eu tô fazendo o certo, eu sei que eu tô caminhando no caminho certo. E que isso vai me gerar resultados, não é mesmo? Por quê? Porque se não gerar resultados, fica difícil a gente trabalhar com isso, né meninas? Então, por isso que eu vim aqui falar o quanto é importante você tá engajado, o quanto é importante você tá conversando comigo, o quanto pra mim faz toda a diferença um comentário, um like, um compartilhamento. Vocês não fazem ideia o quanto isso faz diferença, tanto aqui no YouTube, quanto também no Instagram. Vou passar o ilumineador. Ai, gente, tem uma coisa que eu gosto é iluminar, né? Essa paletinha aqui, ó, da Louis Ancy, Cake Shop, ela tem muitas cores. Eu uso bastante pra fazer várias coisas diferentes. E hoje acho que eu vou fazer... Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Preciso lavar meus pincéis. Acho que eu vou fazer rosinha. Se bem que eu tô já de rosa, né? Hum, acho que eu vou fazer rosa. Enquanto eu vou esfumando, quero dizer que eu já escrevi vários conteúdos que eu quero gravar lá no meu caderno, anotei, quero saber de vocês. Se vocês ainda tiverem ideias, conteúdos que vocês querem ver, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre leio, eu sempre tô observando qual tipo de conteúdo que vocês gostam de ver por aqui, lá no Instagram também. Eu acho que toda dica boa é dica compartilhada. Então, por isso que eu sempre compartilho, né? As coisas que eu aprendo, as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero que você também experimente. Ai, gente, acho tão bonita essa paleta. Olha só. Ela tem um brilho na sombra, sabe? Meu, um brilho lindo. Gente, um brilho magnífico. Hoje a minha filhada vem aqui. Já sei que a gente vai gravar um milhão de TikToks, já sei que ela vai querer gravar vídeo, então já vou estar meio pronta, meio caminho andado pra gente já aproveitar o tempo. Aí agora, embaixo eu vou pôr um roxo. Agora um milhão de camada de máscara de cílios. Eu vou usar essas duas aqui da Vult. A rosa e a azul. Eu amo essa duplinha junta. Gosto sempre de misturar. Não sei, nunca, dificilmente uso uma máscara sozinha. Gosto de misturar. Acho que uma longa, uma chica, uma longa... Ah! Ai, eu sempre faço essas coisas. Essa sou eu. Que eu estou num lugar provisório. Estou na sala, gravando vídeos. Eu tava no meu estúdio, mas no meu estúdio... Sempre tem gente que pergunta onde é que é meu estúdio. O meu estúdio, gente, é na Enseada. Na casa de praia dos meus pais. Lá é o meu estúdio. E eu tinha me programado pra fazer o quê? Pra gravar vários vídeos de sinal de semana. Ai, choveu. Bateu uma bad. Daí eu acabei gravando alguns. Mais de lookinho, sabe? Daí eu acabei deixando... Os que eu queria gravar assim falado pra gravar aqui. Mas lá que é o meu estúdio. Lá que é bonitinho. Lá que é tudo... Do jeitinho que eu gravei e mostrei aqui. Tem gente até que achava que era aqui. Gente, ele... Bom seria. Mas não é. Ai, na boca eu vou passar esse aqui, ó. Que é um gloss. Finalizada essa make-up. Olha só. Gostaram da minha maquiagem? Eu amei essa maquiagem. Rosa, bem iluminada. Super simples, fácil. Mas que na verdade eu fiz pra... A gente bateu um papo. E também pra eu gravar vários outros vídeos. Que finalmente vão estar no ar. Então fiquem ligadinhas. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu espero ver vocês por aqui bastante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL